JB, vou fazer uma entrevista muito diferente hoje. Eu vou entrevistar uma artista plástica, recém-formada arquiteta, que tem a idade do programa. Ela nasceu, quando você começou o programa JB, tem 23 anos. Olha que bacana. E ela tem um trabalho, uma exposição que vai acontecer agora, e eu quero explicar melhor pra quem tá em casa e convidar todo mundo pra ir assistir. Letícia Passarelli, recém-formada arquiteta, artista plástica. Eu fui numa exposição sua, lá no centro da cidade, ali na Rua 15. E você recebeu um, você passou num edital, recebeu um incentivo do governo federal naquela época, e aí fez sua exposição, foi isso? Isso, foi um edital via Proac, do governo do estado de São Paulo, de exposições inéditas de artes visuais. E foi bacana o resultado pra você, muita gente conheceu seu trabalho. Sim, foi incrível, porque eu nunca tinha feito uma exposição antes, então foi uma grande oportunidade, ainda mais de estar retratando o Centro Histórico de Santos, que é uma das partes que eu mais gosto da cidade. É bonito, né? É lindo. E você passou num outro edital e tá esperando também o recurso? Isso, eu passei num edital via Fomento da Prefeitura, né? E tô aguardando o resultado final, né? Sair tudo certinho. Que gostoso. Enquanto isso, ela continua expondo, e a arte dela vai ser comercializada, como de um outro artista plástico normal. Você tem hoje 40 peças pra expor lá no Instituto Geográfico Histórico de São Vicente? Isso mesmo. São cerca de 40 obras, boa parte é desse projeto, né? Sobre o Centro Histórico de Santos, e a outra parte é algo um pouco mais pessoal, de filmes que eu gosto, personagens, bastante variado. A exposição começa agora no sábado, dia? Dia 31 de julho. É aberta a exposição, e vai até? Isso. Vai até dia 23 de agosto. Então, qualquer pessoa pode ir lá no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, conhecer as suas peças, e lá tem o contato, caso você queira encomendar. Eu tava te perguntando, eu conheci as peças, as obras, que são os retratos de Santos. Isso. E a cidade é linda, né? Quem nasceu aqui ama isso tudo. Mas você pinta outras coisas, família, natureza. Isso. Eu gosto de retratar também, principalmente a arquitetura, porque é a área da minha formação, mas eu gosto muito de retratar a natureza combinada com personagens, a natureza combinada com a arquitetura, e também faço retratos de família, pra quem gosta, com a pessoa que você gosta. Que legal isso, porque você pode encomendar, desde as pinturas, dos quadros, com a identidade da cidade, ou até família, rosto, que bacana isso. Então, o seu caminho é artista plástica mesmo. Eu gosto de fazer obra. Ah, eu gosto de usar um pouco dos dois, aí eu vou transitando entre as áreas. Que bacana. Bom, eu queria que você, então, vamos deixar aqui direitinho o nome, pra quem tiver vontade de ver. Instituto Geográfico Histórico de São Vicente. As obras vão ficar expostas a partir do dia... 31 às 16 horas. Começa dia 31, agora de julho, às 16 horas, e vai até o final de agosto. Isso, dia 23 de agosto. Aí é no horário de funcionamento normal deles, nos demais dias. Aquarela. Pintura e aquarela. São peças lindas, eu já conheço, já vi numa outra exposição. Vale a pena conhecer. Obrigada, viu, Letícia? Obrigada, Letícia.